Bom, é isso, companheiros. Olha o Juliano Lopes mandou um super chat aqui pra nós, companheiro, muito obrigado, Juliano Lopes. Ele disse aqui, ó, vai pra Cuba, Roberto, participe, o link aqui. Na nossa rifa, né? Pra quem quiser. A ação entre amigos dos comitês de luta, a gente precisa reforçar aqui o convite, companheiros. Quem nunca, né, quem nunca aqui com uma bandeira do PCO, do PT, com uma blusa vermelha, comunista, do Lula, não foi mandado pra ir pra Cuba. Pois então vamos pra Cuba. E não só vamos pra Cuba, como vamos financiar a luta dos comitês de luta por Lula presidente. Como, Uriel? Como? É muito simples, Chico. É muito simples. Basta você entrar nesse link que o Juliano Lopes já destacou aí no chat, né, contribuir aí com 50 reais, ou 100, ou 200, quanto você quiser, né, quanto mais bilhetes, que você ajuda a gente a tirar os nossos panfletos, ajuda aí os comitês de luta a crescerem em todo o Brasil, né, e no exterior. E, finalmente, vocês vão concorrer aí a uma viagem com tudo pago, com acompanhante, pra vocês irem conhecer o país, né, da América Latina, que fez uma revolução operária, né. Então, companheiros, contribuam com os comitês de luta, né, e concorram em essa viagem dos sonhos pra qualquer um aí que se considere de esquerda. Quem nunca tem uma camisa do Che Guevara, né. Quem nunca, eu tenho algumas. Olha, ele falou assim, vai pra Cuba, Roberto. Sabe quem é o Roberto que ele tá falando? É você. É você, claro. Obrigado aí, Juliano, pela lembrança. E aí o Safadi tá mandando um bom dia aqui, Márcio, Francisco e Uriel. Bom dia, companheiro. Da Ode, é o Da Ode? Da Ode. Da Ode. Eu não sei falar. Da Ode e Safadi. É, muito bom dia. E, o que que eu ia falar? Eu ia falar pra produção, se tiver, né, botar o card aí da campanha do Vá Pra Cuba. Tá bombando a rifa, viu, vai ser dia 29, 10 de julho, o sorteio. Depois a gente, esse card vai ser difícil de achar agora. Eu já escolhi, eu já escolhi a pessoa que eu vou levar. Você já escolheu o seu número? Meus números e a pessoa que eu vou levar. É? Você vai revelar aqui pra gente? Eu não. Aí, ó, o card. O card, então, ó, vai pra Cuba, são entre amigos dos comitês de luta do PCO. Tá aí.